Música Salam a todos Olá, muito obrigado a todos que eu sou de Javid e esteja o nosso canal de Pachsh Masteguim. O nosso canal é o seu objetivo de visitação. Você, quem está a vida em Irã, e você conhece o seu trabalho bem, e você sabe o que estamos em um lugar. O nosso canal é um dos resultados que são o nosso canal, que é o nosso canal, a uma espécie de guilhante, um milagre de guilhante, em relação a mais acabeleira, com os milagreiros de guilhante, 156 milagre de guilhante, se você não me permite, 153 milagre de guilhante, com os milagreiros de 143 milagre de essa pergunta, com os milagreiros de guilhante, a primeira vez que os milagreiros de guilhante, e eu gostaria de falar sobre isso, para vocês, e é bom que os homens mais gostam do que os homens dos homens são os homens de colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panama, Venezuela, Costa Rica, El Salvador e Nicaragua todos os homens da América Latina, de qualquer um dos homens são muito fãs, não é só o problema sobre fãs por que o povo de Iran é assim? O tema do nosso tema, o tema do nosso tema, o tema do nosso tema O tema do nosso o tema do nosso que os homens, o que é? O tema do nosso problema, e o ofleiro com um homem, um homem, um homem homem, um homem homem Nós nos livremos muito sobre o homem homem homem, um homem homem A gente fala de paz, como é possível, como é assim? É a genética? É a área de água em Irã? É a área de vida que a gente só faz com ele O que é? O que é a questão da cultura? 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 O espero que ou seja tenha dado algo ou não pode ser O torno que o que é o que é? O que coisa é que as pessoas Poder em sua política, seu líder, seu governo, seu governo, sua política Poder em seu lugar para que a vida de seu corpo, a sua mente, o seu corpo, o seu corpo O que é o impacto? 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 O que видите o recognisem os t��so que a gente lhe pode deixar, pelo que é a parte do vídeo, no sentido, no sentido de que fazemos umaarnação de fizesse em que está em quebra um história, no sentido de que fazemos no sentido em que se fazemos que isso? essa mudança de mudança se você quer que você tenha se você quer que dentro da lei da lei da lei mudança de mudança e isso com essa mudança que você quer que a gente com essa mudança por exemplo, esse dia muito mais conhecemos que o Renato Jani é que ele me disse que eu disse que eu disse que eu gostei muito que eu gostei de que eles gostam de internet durante a medida de Amadinejad Quer que interneit e coloquei dites que poderia estar comendo se entrando que pode estar comidas com que podem estar comidas notamment em conta que eles gostam se querem lidar com o país e queriam que vão estar comidas também que pode estar comidas 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 a minha confianza pode ser um amplitude que aquela minha opinião deia e quando nos preparo Dizem que sim, sim, uma mudança de mudança, uma mudança de océano que realmente... Eu posso deixar o nome de océano para o momento em que as pessoas passam em eles. Veja, Europa, provavelmente não é o maior número de pessoas do mundo, mas geralmente é o menos humanos e não é o maior número de pessoas do mundo do mundo. Ainda que a gente tem que ser usado? A gente tem que ser usado em um momento que faz a vida. Em um ambiente de vida, em um ambiente de vida, em um ambiente de vida, não é apenas um tema ambiental ou pequeno de vida. Este é um tema completamente para a vida que nós temos nos anos de vida. Sejam bem-vindos. Para vocês e o poder sobre o Espírito e o Espírito. Para vocês, eu me quero dizer, E aí 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 Meu dia, antes de vocês, deus, que são bastante por um tempo que eles estavam presendo, os dias do link da gente, os dias de um evento de umkonbum e a gente tem muito capaz, os dias de jantins, os dias de jantins, todos os dias com o tempo, todos os movimentos doskos de jantins, todos os esses momentos são? O nome é que você tem o que é cada dia com medo de fazer um carro para você ou não. O nome é que você tem o que é毎o a idade e o separece em um nível e pelo seu bem. O nome é que não há um problema para você. Você tem o que 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 você tem. o caminho para uma vida mais grande e o caminho para uma vida mais grande com a energia de sangueira e todos eles são 40 anos de jamaia que nós a gente vê no jamaia de Iran e essa é a parte de todos os homens da gente, não é porque as pessoas estão com os problemas e são E aí E isso tem que fazer o processo de vida. . . E aí 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 E aí